O sistema eletrônico de negociação de preços, a Bolsa Eletrônica de Compras do Estado de São Paulo, torna mais eficiente, transparente e competitivo o processo de compra e venda entre as unidades gestoras do Estado e fornecedores cadastrados. Bem-vindos ao Conexão Servidor! Nesta edição, você conhecerá alguns detalhes que levam à escolha do convite eletrônico como meio de negociação na BEC. Modalidade de licitação simplificada e ágil, o convite eletrônico é utilizado para a aquisição de bens de pequeno valor em limites de preço pré-estabelecidos. Quando é que o gestor público deve optar pela negociação por meio do convite eletrônico? Esta modalidade de compra eletrônica aplica-se à aquisição de bens para entrega imediata e em parcela única até o valor limite de R$ 80 mil. Trata-se da modalidade de licitação mais utilizada, cujo processo é o mais simplificado e de rápida conclusão. Quais são os tipos de edital adotados para negociar por meio do convite eletrônico? Há dois tipos de edital, o edital padrão e o edital de participação exclusiva. O edital padrão é aberto à participação de qualquer empresa cadastrada no Calfesp, o Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado de São Paulo. No entanto, se ao final da negociação houver empate entre fornecedores, a preferência de negociação será dada à microempresa e empresas de pequeno porte. O edital de participação exclusiva é reservado a microempresas, empresas de pequeno porte e cooperativas enquadradas no Calfesp na categoria Cooperativas com Direito de Preferência. Caberá à própria unidade compradora avaliar o objeto de aquisição e decidir qual edital será mais adequado a cada situação. Como os fornecedores lançam suas propostas na modalidade de convite eletrônico? As propostas são lançadas por meio eletrônico e criptografadas pelo sistema. Assim, o sigilo é mantido até o horário de abertura dos envelopes. Todas as propostas são abertas ao mesmo tempo, e então é apurado o menor preço ofertado. Além de garantir a segurança, os recursos de tecnologia utilizados pela BEC tornam mais ágeis, transparentes e competitivas a negociação e a aquisição de produtos. Garante-se assim a compra de bens a custos muito mais reduzidos e sem perder a qualidade. Na modalidade de convite eletrônico, o fornecedor pode substituir uma proposta já enviada? Sim, a BEC permite a substituição de uma proposta já enviada. É como se fosse uma nova inclusão, ou seja, a proposta anterior é descartada automaticamente. A proposta pode ser substituída quantas vezes forem necessárias até o momento em que antecede a abertura das propostas. O direito de preferência é conferido a microempresas e empresas de pequeno porte como critério de desempate. São consideradas empatadas todas as propostas apresentadas cujo valor é igual ou até 10% superior à proposta mais bem classificada. É importante dizer que o próprio sistema identifica automaticamente o licitante com direito de preferência logo após o encerramento da fase de análise das propostas. O licitante nessa condição é, então, convidado a apresentar preço inferior ao da melhor oferta. Isso deverá ocorrer no prazo de um dia útil contado da data de divulgação no próprio sistema. É uma chance que se dá a essas pequenas empresas para que gerem renda e contribuam com as economias locais. Nada mais justo, não é mesmo? E as entidades conveniadas? Podem realizar licitação através do convite eletrônico? Bem, antes de mais nada, vamos entender o que são essas entidades conveniadas. Embora elas não pertençam à administração pública direta ou indireta do Estado de São Paulo, são assim chamadas as entidades que administram valores públicos, estando, portanto, obrigadas a licitar. Para tanto, firmam convênio com a Secretaria da Fazenda para poder negociar através do sistema da BEC. Alguns exemplos são as Prefeituras do Estado de São Paulo, o Tribunal de Contas do Município de São Paulo e as entidades paraestatais. Mas as entidades conveniadas não podem licitar por convite eletrônico, apenas pelo procedimento dispensa de licitação e na modalidade pregão eletrônico. E ficamos por aqui. Aprofunde um pouco mais seus conhecimentos sobre os temas abordados acessando o site da BEC. Gostou dessa conexão? Então inscreva-se em nosso canal, envie suas dúvidas, faça sua crítica ou sugestão. Enfim, mantenha-se sempre conectado. E até logo mais!